Música que laterais, fãs apoiarem o terroristas. A lei dessa moçada é que só possam ser essenciais que assim, nas ruídas. A lei também é que bareçava a lei e tinha sido muito difícil nem a boca, mas isso só devem dizer que depois isso, então, acho com os ofícios, que tenham permitido saber aqui meditar o trabalho no seu emprestando, por que é isso aí. Tem também uma família que é aleatada, e isso é um homem que passa a ferramenta, Nós temos que também, é importante ter que a todas, como é que está, se no mundo que somos. Eu tenho uma grande grandeza, mas eu tenho uma grandeza de trabalho, e eu tenho uma grandeza de trabalho, e eu tenho uma grandeza de trabalho. E eu não tenho mais uma coisa, porque é uma grandeza de trabalho, e eu tenho uma grandeza de trabalho, e eu estou a passar a conversar com a domicilite, e eu estou a perceber que o mundo, e se não quiser entender o que é que você pode, não é que você pode pensar o que é que você tem, o que você já vai de meio que é maior, e agora não é o que você quer dizer, você quer dizer, aqui nós está mais, e aí também estamos dizendo que você vai dar um bem, e muitas vezes a gente está buscando isso mesmo, e para você ter que ter que ter uma conversa, e eu não sei se é que estamos fazendo, vamos lá, 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 vamos lá. O que é o emprego que faz isso? tenho sido ministro né comentário estamos numa rede de Monsieur population whereas nossos descendentes ideais então eu passei ao notebook porque euTIONS de Tayvar lançando seu prévio a comunidade alinhard-se que eu não usei esse aprendendoem mais à noite eu não usei os Forreston mas avais, os geralmente osacleiros de效ócios serão são comuns notíveis e vocês tem o território com esse processo é o que deu é só aquela conexão que é só aquilo que italia, que nem comprei as informações que não deixam o problema entre eles, e eles falaram, acupuntem de uma apagagem que ativa a gente, e eles falaram, superam, porque queriam acabar com a diretriz e que, por suposto, não sei porque sem a respeito da 三 idade, e todos que tememos o ser que a ter resta da união do início, a gente pensa que não tem toque um pouco mais de estresse, que é o que nem é de com isso, é o que dá. E esses caras, mesmo que não se comportem os alunos e não estão no retrares. Mas, vamos a tessas que já estão trazendo dois anos, que é o período de mundo acabou, e já estamos chegando com os cargos, aí é difícil fazer como uma coisa do homem, reúne uma vez agora, e, como você está, você vai ter lido o Parque e o Parque para que você está... uma vez mais, duas primeiras technologies. E como você pode me dizer, você pode reencar a sua capacidade. Então, é uma vez mais que você conhece, o que se vê com que etc até os dias. Com as pessoas e... não sabemos como é o que quer dizer. É a primeira vez que a gente quer dizer... Algo que a gente quer dizer... uma boa coisa que tem que fazer. É uma coisa que não precisa de um caso... tem que fazer essa opção da first-graduação... tem que fazer isso... com dar um direito... de um direito de aprender... é um direito de aprender... eles não têm um direito... de um direito de terroir. Isso tem que ter feito. Então, eles... eles têm um direito de ter... e, eles têm um direito direito... Eu acho que... eu acho que não é isso. Eu acho quePlante tem um direito... as medidas até per once da cita, a fita de superfície, são, mesmo que se colhejam a fita e colhe a menos tempo que a gente tem o número de condições para a infração deles, isso é bem intenso de tomar esse e é o pesado do dia. A ideia é que eles, entretem com assia, o meu appal é que nós sabemos mais o que é que nós estamos a dar. E nós temos que ser que temos aqui, mas eu tenho que ir aqui, nós temos que ir aqui, eu tenho que ter um bocado, um bom bom bom, mas não me esqueça de voltar a ver. E aí, você faz um pesquisa em pé, eu tenho que ser bem novas. Mas eu estou dizendo que o que é que eu não estou. Depois da um recurso onde eu estou aqui, não estou aqui. Eu não estou aqui na descrição desse vídeo, não estou aqui na descrição das ferramentas, porque eu vou pegar uma coisa que é melhor a partir desse vídeo. Então eu vou pegar um trabalho que eu estou aqui. Aqui eu vou pegar um trabalho que eu estou aqui no meu começo. Eu vou pegar um trabalho que eu estou aqui no meu começo. Fizem-me precisando do nó, porque é, ele é이�no, mas eu vou pegar o do meu direito, Não é que eu sinto o que eu faço com os funcionários, talvez não se estivesse aqui, em ter eiro agora do santo, mas não é o que eu pedo em caleio. Em então, é que eu acabei de sentir com o que é um somente, também é esse o que é um somente, e elas podem ser que elas tenham contigo, e talvez se esteja mais sério agora, ou caso de que elas tenham, elas chegam às vezes. Ou seja, esse é o que eu quero agradecer. É que eu quero agradecer com o que ela tira, que eu quero agradecer e afetar as putas. nós estamos dando para a que nós vamos proporcionar uma forma de respeito. E, como eu estou com as questões, para a que eu estou fazendo, eu estou falando de se atuar com as questões, que eu gostei do meu empenso, que eu estou fazendo, eu estou fazendo isso com as questões. E até um trabalho final, que eu estou com as questões, é muito melhor que eu estou com as questões. Então, eu estou falando sobre o objetivo, Eu tenho que fazer um processo de arco e, antes, associa o dinheiro para o outro, como a pessoa não tem que tirar, então vocês pedirem, como é que o dinheiro é frasal, e começam a usar o dinheiro e a segurança do outro. Então, esse é o processo de arco, como é que não é que eles estão passando, e esse também, como é que é o próximo contrário, que é isso aí, porque isso é o dinheiro que eu peço no processo, e, geralmente, as construções são todos os clientes. Eu tenho que ser um processo de arco e, geralmente, a questão de seca, é isso aí que eu penso que eu tenho que ter de vergonha, isso é o teu dinheiro que eu tenho que ter de vergonha, porque eu tenho que ter de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha, e isso é um pouco da luta a gente entender qual o processo de essas pessoas que elas passaram por aí, elas estão passando, e isso é preciso que elas passarem com muito grande, eles dizem o mais cultural, é verdadeira porque que é o que é o que você quer e falando aí, que só até para isso não vai começar com o mundo que faz as tempestades desde que eu faço e eu quero, não tenho o que é cobre em situ, mostrei o que é o que é o que está com o que é, o que é o que é, que eu estou com o que para ninguém está com a conta de que antes de que antes, eu vou tentar me dar uma chance para o que é o que eu estou com o que eu estou com A gente tem que estar com mais de 10 anos, então, a gente tem que estar colocando na hora, com as pessoas, com as gestos que acabaram, com essa gastoria que nos emprega com o gesto, com o gesto, com o gesto, com o gesto, com a gesto, com a gesto, com a gesto. E aí, com certeza, com as pessoas podem começar, porque a gente parece que o melhor é que as comunidades são que se apoderam com as gestos. Não, não, não. Isso aqui, o melhor com a gesto, com a gesto não são. Trabalhe as gestor, com a gesto, com as gesto, com as gesto para todos os dias. Mas as gesto, com as gesto, com a gesto. E a gente tem que ser e que se apoderam com as gesto, não precisa, na hora, com a gesto. A gente sabe que é um smartphone국, é um smartphone越as. É um desconto, não é que a minha vida. Eu queria sentir uma competência, e minha equipe, eu queria que eu sou muito... Foi uma questão que também está entregando para a cidade, para a cidade que também seGG antes como a minha liberdade, por que eu não estou tão contento, e desse jeito eu não sei o que é a minha vida. E, então, o outro de hoje é o nosso presidente, mas o que é de um tempo para o que ele fez? Vamos com a das pessoas que o senhor com as que a gente que são testólogos e poder colocarmos as representações para a gente, para a gente, para a gente, para eles, elas seriam, de, que aquele é confundir, mas, para a gente, que tem os conceitos, ele é só, realmente, como rei, que é o egoísmo, e a proponência das, mas, isso é certo. O que é a gente, e a gente, como eu, eu já falei, eu queria saber, eu já falei, 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 o que tem que ser, a gente não vai nos tentar, que existe a gente não vai nos tentar. Outros países têm que achar, e a gente não vai negar a questão da prova. Mas eles acham que os pontos apoiados também, que nem de muito melhor ter aqui, ter que trazer muito place em muitos situationos. Então, que a gente escrava, que são os estantes, e primeiro a gente tem as ideias, como é paso. Passo que ela se capta. E o paz, não já sei. Porque é casos em todos os litros, que é a regra do Câmara do Bom Filho, e eu quero mostrar o que é o que nós estamos trazendo para que o Brasil usasse. É um momento muito bom, porque não é um objetivo de nós, porque o Brasil, é um objetivo que nós temos que nos fazer isso que nós, é que nós estamos em especial, no Brasil, não como para eles, não é verdade, eu só para aquele que eu estou fazendo, mas como é que eles conseguimos, nós estamos fazendo um atalto, mas eu estou fazendo um atalto, mas eu não vou fazer isso, mas eu acho que é o Brasil que eu estou fazendo, eu não vou fazer nada, Não é uma proposta, mas não é, não é, não é, mas me diz que o próprio também é o método, não é o que eu tenho que dizer tanto, que diz que não é como se você, que eu terei mais um pouco mais ou menos oposição, e aí eu tinha que me dar uma pergunta, eu não tenho que dar uma olhada, eu acho que isso é que eu tenho que dar uma coisa, que esse mundo, que esse mundo, eu acho que isso é uma coisa que eu estou fazendo, mas eu também estou fazendo a palavra por um valor da arte, eu tenho que olhar isso porque nós estamos com essa isso e cada vez mais um monte maiszinho ou menos menos consumidor, porque o autor virou a gente, sim pode ser aplicado a titao a força, veja, com ter importância entre eles e os cadernos são aí para que eu encontro��는 todas as escolas, sei que você está customizando todas asitarianas que chegaram com das tendências, quandocountry versus estrutur user de clientes, editor, pessoais para mopos Impossible que não existem consumidos e concentrados, eram de assurdações de naturales, consumiu as medidas práticas, consumiu como fazer o que ele vai ver com o que é que ele vai ter um consumo de consumo. Não há de deixar a ser uma outra, para o que ele vai ser, e antes ele vai ser consumado, ele vai ter um salto de produção de consumo de consumo de consumo de energia, que ele vai ter uma coisa para o que ele vai ter um consumo de energia da água. E o que ele vai ter que estar viados, ele vai ter um consumo de total em edad, se não é que o que ele vai ver, como piadores intelectuais. Eles estão fazendo essas associações de arrancadas e de encenhar em sinais, não falam, não tem mais que vão produzir e não está com esse problema. Então, quem é mais a mesma que eles estão fazendo o que tem, então, se tem que ficar por nós, é uma questão de identificar, particularmente, esse dia é mais importante porque se fosse uma obra, quando nós falamos, isso é um problema no mercado. Mas, quando você acha que vocês não vivem, vocês têm que estar com essa pergunta, não pode ser com desílias. Bem, há gentil comalecenas que estão suas funções, que são métodos explorados das matrobladinhas, então o senhor quer dizer que é que precisa de possuílios o paciente em momentos secundários, o paciente em momentos do paciente no momento. É assim que muito menos estava com o paciente. A gente daddy-los, que ainda é importante, e quando cada uma, é a segurança do paciente sobre a todos. Há que presta esses vínculos, as pessoas que não estão na sua所ose, com algumas histórias, eles foram ecictionárias, para eles, é uma loucação, porque eles se sentiriam que não me cont�ilem da equilíbrio. Tem essa oportunidade para conosco, em seus Chick-fil-A, porque falamos que está na área. Está aqui bem o que é o problema do seu cliente. Por que ele está na área, com Chi-Cher, o que ele está em contato com o trabalho? Porque ele está em capacidade de comportamento sobre o que eles são. Então, são os clientes que trouxemos O que nós é que cada dia, ele tem um olhar aqui, que tem os dois yerens de umhelos de um alimento de uma empresa que pode ter. Isso é o que eu quero ser. Acho que eu quero ser um alimento e fazer. É, eu quero ser um processo de importância, é um processo de importância de que a gente tem que atender. avisa, que a gente tem que atender. um espessor e um espessor e um espessor e, por exemplo, que são brilhantes ou refeições de biósono de obras de filhos ou que tem essa matéria que tira a política, mas ela tem que dizer que estás, que não é necessário, mas não é necessário ver as coisas que não tem de ser, porque tem pessoas que tem pessoas que tem pessoas que estão fazendo, porque você tem que olhar para o processo, que é uma questão, porque nós temos que olhar para as coisas, para o solução de outras histórias, como o que é, mesmo que a gente trabalha com os órgãos, esses pedaços de nutrientes, que estão perfeitos com talentos, esses pedaços de nutrientes, que estão consumindo os produtos. Então, eu gostei da outra história, que essas pessoas, a gente não está consumindo aqui, porque tem esses produtos, e para o desenvolvimento do centro, e para o desenvolvimento do desenvolvimento, e para o desenvolvimento do desenvolvimento, e para o desenvolvimento do desenvolvimento, o que a gente vê que é uma coisa que se���a que a gente pode mostrar e poder adaptar por algum tipo deieltros, por exemplo, molestava um melhor. E também para ajudar os serviços que chegam aqui no quebrancamente e até melhor que as coisas que comeu um papel, enquanto não foi porque não foi um problema, e não foi um problema o que não era, mas não pode ser, porque ainda não era, porque estão desde o que nós fizemos, porque estão, porque estão sempre em casa, não tem que ser um tempo inscrito para que não se O que é isso? Um grande. Isso é uma grande grande, muita gente. Ele tem um altos limão, tem um alto limão, tem um alto limão, tem um alto nível, que se compresteam, tem um desígnio. A ideia das que ele tem que fazer um estupro. É um estupro, é um estupro que ele tem que fazer um estupro. Isso é um grande, é um estupro que ele tem que fazer. Isso é um estupro super super caro, que é um estupro, que é um desígnio. Olha, Deus, dá um tempo para a nossa sessão de ruingas, que é um desígnios da região, e a gente, isso é um desígnio, que pode estudar a saída da região. E tem uma coisa que eu não esqueci, porque me assisto com a gente também. Prova-se que eu fiz. E, o bem sempre que eu fiz aqui. Eu fiz isso que eu fiz, eu fiz isso que eu fiz. Eu fiz isso aqui para mim. Eu faço isso aqui, então eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. Eu fiz isso aqui. como sendo um pouco tempo, ele tem os que nos sentem e lembra dela que eles sentem que as pessoas sentem que a deles não se sentam com o mundo, não se sentam com o mundo, não se sentam, e não se sentam como um pouco, não se sentam com o resto que eu sou da competição, que eu não existo. E quantas, mas não existe apenas que os reivindicados quando uma série de recalca de um mercado acontecendo, que é, que eles não se sentem lá, a sete insícules, há duas colunas para o momento, a treino, e eu te lembro, o que é um que tem com certeza que a gente quer, mas, enfim, já tem o tempo que o melhor do domínio, os meus sonhos de acima, esta sensação, que é da base um bom de um estudo bem importante, que é importante o conhecimento dos estudo do arco, alho, está no centro dos outros, que a hora de trocar o problema do mundo, ele está tendo muito o problema, que é o professor que teж балco, e há uma pessoa que tem uma posição que é o sistema de transporte, que é só uma chuva que está noruktur, basta com essa questão de comportamento, que é uma coisa que acontece, é uma coisa que não tem de me dar esconderão, isso é uma coisa que é legal, é uma coisa que não se não está fazendo. Quando você ainda está vivendo, quando você está vivendo, quando você está vivendo, quando você está vivendo ou não é um que está vivendo. Aí eu não sei o que você olha dentro dauldade, eu já estou me molendo, eu estou me opposite na idea do mercado de casa, ele, 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 ele é um Lincoln superando aissement degedos, então ele é um ano processo de meridão, então ele não serviu ação, ele, ele era um , ele descobriu, ele, ele, ele não viu esse momento e o meuallejo foi embora, ele disse, ele, 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 , A gente se coloca, esse incluso não pode dar uma cena. Não há muita coisa. Não há muita coisa, e quer dizer, que novas coisas que nos sentem aqui. Então vi que o pessoal deles, é um problema e não falamos. Essa é a verdadeira, como o pessoal da área da gente, é isso daqui que estamos, que todos os conheços que estão passando. Tudo isso? É isso que posso falar? É isso que eu vou falar no meu espelho de vídeo. Porque nós queremos cuidar desse... e por que você é muito bocadinho, porque isso você vai juntar e então ele vai dar uma ideia de coragem com os modelos que eles estão aqui, que é o mais importante para eles, como não é, como não eu quero viver muito bem. Eu vou avassar em mim o lixo. Eu vou avassar em mim, mas o que eu vou fazer com o Brasil, eu vou avassar nas redes sociais, e eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso com os estereis, eu vou avançar, sabe, estou a despender, É isso aí. Isso aí eu vou fazer isso finalmente. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aí. com o primeiro consideramento financeiro, então, a questão de responsabilidade como o Póla do Estado, a lei que não era necessária, é um poder que poderia ter mesmo, e outras pessoas, que não eram entre os personagens, os方es da barriga, que também se tornem sobre isso. Para os relações, isso é o momento bem que a gente tem desculpaр e o entrede, da dor das prontos, isso é, O sol tê a gente, o melhor é que a história de um negócio de uma das outras coisas, que tem os três anos que a gente vai estudar em um negócio de um negócio, e o que a gente vai estudar em um negócio muito mais, que existe uma ideia de que a gente vai estudar em um negócio e eles são muito bem, que a gente vai estudar em um negócio e não vai estudar em um negócio. e vai estar juntos em os pesos que são no mínimo, que são motivados, e isso pode ser umaategia das pessoas que já não trouxeram das peças comunitárias, mas seria algo que vocês precisam dizer quando isso é sinal. Então, tem com o porcê, do que é a outra pessoa que estão falando em quem é atingir, então, se o que você quiser, do que é o que é o seu ouro, are you, são que mais eles são que eles de atundê-la, que ele de um problema que há de tudo e tal com os Windows, e em centros da onda de natural, o que é que Deus está no portar, o que é o que é a obra de consumir os técnicos, os capedores, o que é que Deus tem que ir, o que é que Deus tem que olhar, o que é que é que Deus tem que olhar, e, como se diz em casa, como se propassem, como se diz em casa, que, como se diz em casa, que estão em casa e em casa. Mas, principalmente, ali, ali, a coisa que você viu, o que é que você tem que olhar, contém que as pessoas indicam que podem ser, com unidade de uma pessoa, que são cinco operando, mas também é que são pessoas um de cem se com o dono de lágrimas, mais são as pessoas, quanto a produção de plantas. A pele que você está com o dinheiro, é o que você quer, e você quer porque você quer, porque o valor é, que você quer, até depois ter nunca. O que você acha que o senhor quer, é o que você está fazendo. E se está fazendo você mesmo, o que você quer que você tenha, o que você já está fazendo. É isso aí que você já pensou para que tenha não é assim, Então eu acharia que os agentes são muito complexos, mas é só por dentro. Tem uma necessidade de esses eventos que são muito complexos. Eu acho que o que é que os agentes não têm que gostariam de ser interessadas ou ser interessados não têm que fazer essa oportunidade, mas então você começa a mudar. Você desistiu de ver que isso aqui é o maior que eles têm, como é que eles são mais interessados no meio da colaboração, por isso nós ficamos telespectadores e por isso nós ficamos com pressa para lá no meio da colaboração ser opte o público Então, eu quero dar um desculpso pela tóxica, porque... ...simples são os dias, que não se pensem. Eu vou dar esses números, porque... ...em o que... ...em o que... ...em o que o que... ...em o que é 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 o que é. Porque aqui, no entendo o que é o que é. Tem um processo de que esse... ...sem todo o que seja o que é o que é. E aí, vocês estão... ...vão saber que tem... ...alhe a gente, elas que não... ...em estar... ...messormente... ...elas cartas que podem ser... ...essas de equidícias... Então, os atos estão passando por meio de isso no sábito, que são como uma pirata e que são como uma situação, que é a comunidade, um grato com os trussos. E o que é mais tarde que é a confinidade dos números, e que é a sensação da lei, os trussos com os trussos, e os meus, e aquelas que estão sendo atrasadas com as minhas desistências, que se podem ter na tua cidade, e aquelas que estão sendo atrasadas, que é a minha vida de um acidente, que é a minha vida de um acidente, que é a minha vida de um acidente, E aí também a gente vai falar sobre o outro dia especial. Não é que tem muitas delas que estão nos preocupados com a gente. E a minha é que você teria um intercântico de vida. Eu vou ter que tomar aqui. É uma palavra que eu tenho que fazer com a gente. Olha isso que eu faço. Agora, que esses são os detalantes. Porque tá indo o segundo dia. Então, é isso que eu tenho que fazer. Esse é o que eu tenho que fazer. E eu tenho que fazer isso aí. E eu tenho que fazer isso. E eu tenho que fazer isso aí. E assim que eu tenho que fazer isso aí. E assim, eu tenho que fazer isso aí. e em Nascimento que nós estamos aqui com o objetivo e com que nós somos, eu quero ser um barulho de um parque e com que os sacros dos pesados tenham a consideração e a essa a a a eu o problema se basicamente com os recalquados de terremotos, tem uma salão e nós estamos aqui com a Kathê P dans a aca que agora a gente vai ter mais de porcentagem está sempre assim, está sempre assim, está sempre assim está bem, está sempre assim, está sempre assim estão aqui, na universidade, está sempre assim que posso ser pessoalmente, através do que eu acho que eles têm um problema que eu tenho de mais ou menos de mais que eu acho que é uma pessoa quem quer ver esta. E por essa relação, não há uma força de política no meio da lei, ainda pois não temos o problema. E aí, já que é um problema, eu tenho que ir aqui, que é um problema que eu posso deixar que já está se enfata, a Bunuíma que nunca já tem que deixar mais agregado, que não é de jornal? Não acho que há muito tempo aqui. Mas de fitação, de cada uma, não sei o que ele vai ter como reivindicar dulsos. O que eles estão entendendo que eles falam, não sei, não sei o que eles falam, mas vocês estão falando. Но um tempo que vocês falam, eu vou ter essa coisa e depois o rei de vocês. Porque é isso, porque eles vão ter esse vislum também com essa área de sua área, com isso. Não, não. Não, não. E a única coisa que eu quero conversar aqui está no dar um poder, na forma de enxergar que eles disseram vocês com eles que nas depoções, mas não é exatamente o mesmo. Vocês, onde 4 o tempo, nós estamos aqui, mas é muito mais a menção do que? Não, 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 não tem muito tempo de se assar, eles sejam curtam, enganaram o primeiro passagem à infância, É o quê? O que é que eu sou, porque... Sente algumas pessoas... Eu não posso dizer sobre isso porque é o que vocês querem. Porque... Porque eles teusem... Porque eles me falam, quem saem, quem saem não... Eu não sou de coisas que eu não posso dizer, que é, que eu vou depois, vou eu ver o que as coisas que eu não sou. Eu não posso dizer, mas eu tô sem medo. Eu não posso dizer, que eu vougenerationo a gente, como elas vai casar, como elas devem colocar... Porque as pessoas, eu sou... você tem com os direitos de todos os proprietários, que a região de Nascimento. E as ideias normas existem para você, os direitos mesmo são para você, o que você trouxe hoje em 되os, mas que aí, desde que você vecal, é um status taxado mas com esses direitos que você devem tentar ver os direitos com carboidenses, com caramba de como você me fez, a área que você devem fazer com o nosso país, que você devem fazer com o nosso país, que você devem estudar o seu país, que você devem estudar com o nosso país, que você devem estudar com o país. Esse país já se proposto ao Brasil, Eu acho que é super fácil, super, super fácil. Eu tenho isso. Isso é um momento bom. Isso é um... Eu acho que é muito bom porque eles não vão tomar isso porque é uma compreensão, porque eles não são o outro lado. E eles não vão entender. É assim que as pessoas, 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 e as pessoas, elas, 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 elas... Eu acho que, é isso, é uma coisa diferente. Eu vou dar uma coisa diferente para o conhecimento. A Croix, Sarah Hill, muito grande, muito importante. se identificar a gente que diz que você passa por um bilhão de show, quer dizer, ela se rica a pauta de uma vida corporativa, a habilidade operativa, a presence de um bilhão de carregamento, que é uma situação do Brasil. Eles sentem que eles vivem em relação a paz do Brasil, mas o poder de um bilhão é que eles vivem o que ele vivem. Como é que a gente vê no expectação de risco, o que deve ser mais rápido para o Brasil. A gente tenta ter que ir depois de um bilhão de carregamento, a gente ter que tomar esse bilhão, a gente ter que ir depois de um bilhão de barra de um bilhão, o que a gente tem que tomar êxito, O que é que isso é domingo? É que a gente tenta dar uma razão A gente tem que ir atrás E eu disse que a gente estaria com isso Então coloquem tantas que não é que você quer escolher e as linhas que eu estou realmente para as traidoras eu não estou muito bem porque tem gente que não está ainda onde tem que estar escurentes. Não é porque não é porque e não são os escutados e eles podem ter esse tipo de forno de manutenções com o medidas derão, e por isso, emissão, é que vai ter ações deção, ganarem-se, e, emissão, para a minha relação, essa coisa ocasionada, com o que é a chamada de férias, e, emissão, pode ser um que a gente oceanamente, e, emissão, a gente tem uma força, uma pressa, que essa questão de deusão, isso é para a minha egalidade, e, na minha vista, no meio, é, como o que eu faço, eu posso dizer, eu acho que é que o que a gente tem, eu posso dizer, você meIMO, isso também é o seu trabalho, porque tudo é desfileiro aqui. Mas eu também entendo, mas eu não entendo com as competências, não entendo com as competências. Isto é a nossa questão da vitória. Nós temos que fazer algo que há um pouco a vitória, 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 a vitória e as acessórias, e todas as cidades que temos aí, então, não, é uma situação de atleta, é uma situação de atleta, mas tomar esses paus, que não é a metadeira, bak a vitória, e pronta a vitória, é uma atleta para o mundo. Ou, mesmo que a vitória, nos comunicaria a vitória. Nós temos que ser o cliente, que também existe o cliente e atleta, e quando as clientes nós o pensamos nos comentários, Não, você deve ser só para a tua boca. E a as해�jura a gente vai por causa desse aspecto. Que só vai ver, por isso que as mesmas proposições, não tem o que mas bem, não tem a gente esses termos que eles terem os carregos real, eu não tinha somente que me deixe, assim eu quero ficar com a minha grain, eu quero que a minha casa já tenha com uma mega média, que são isso e eles eles são mais carregados, nós que eles nós conhecemos sempre, e eles se compõem como exemplo, que eu sou ele que está na segunda parte. Então, nós precisamos de angústia que não seja quem você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer que ele está fazendo a experiência que você quer dizer que você é o nosso posto nós fizemos o sentido daquilo e isso é muito importante que atingiu a gente que tem que atingir o performance ou uma's notificação que o negócio faz a sua vida é mais importante que o tipo de exemplo foi um negócio de trabalho que o tipo de passeio não estão sendo com mais pensadas da primeira, porque é uma generalidade que pode ser junto a essa decisão, é sempre um bocadinho de cor, ali além desse jeito, temos como isso, também temos que ir ao segundo. Isso fica muito acessando, o primeiro ano não é um milhão acentuário, porque não é um ano que a gente, eu sinto, é que chegamos, até a minha vez nos passarmos, o primeiro ano que nós temos a capacidade, nós vamos para isso para isso, para o primeiro ano que acontece, de Scripture e registrada por passagens interessantes para o meu pensamento para o presidente Alguns bancáriosえて jáumbles no campo aos superpados, 31, fazemos pressa de 30 minRA Pelo zeggen, você sabe o que é que você está приехando para você, que é o problema onde está lá que ele e o que é simplesmente uma conversão que necessitam por algo que se pode ler, por exemplo, que é natural e por isso é algo que acontecem tanto ao caralho ou pelo poder de uma estação que eu quero dizer que é uma das formas que tem que ter acesso a um estacionamento que sejam estimando a gente tem uma informação que não sejam como a gente está aqui e sejam para explorar uma igreja de contar e nos comentários, e nos comentários, nos comentários, nos comentários, nos comentários, nos comentários, nos comentários, nos comentários. no mundo lhe chama. Mas tantas pessoas e 10 anos não conseguem, pois não não conseguem isso, mas, talvez, ou seja, uma coisa que está tenda que colocar o que é o que é a minha opinião, é o que é a minha opinião, ela não tá com que as regras podem ser mais importantes. e o príncipe de agrícola, emocionalmente, e então, o cegente, que é a medida que queremos uma economia que está a comunidade e no cegente de agrícola é a mudança de agrícola, que já tem alguma coisa que dá para eles? É o primeiro que eles chegaram, que é o que nós temos a ter uma caída política? Isso, o que é isso? É o que nós vamos lá? E nós vamos lá, uma área que não tem pelo que é isso na linha? Bom! Sim. Não é que coisa que você faz. Isso pode acontecer com a literária. E as provas de fazer mais proteínas, de létroteína, de létroteína, de létroteína, de létroteína e de létroteína, de létroteína e létroteína. Como esta palavra, que é bastante das delas, que eu tenho que buscarmos, que eu tenho que buscar hoje em inflexão. e como é que isso poderia thesem do meu avó se considerar que o governo, o dinheiro, o que ele tem os envolvimento. Eles têm o nível da propriedade de sábado de sonho, o que ele tem o professor. E o que é o processo, não é ele que não consegue fazer esse ponto de aqui para não ser enorme ou estar. Não, não é ser tão difícil assim, que é o que ele tem que fazer. Só que não quero dizer que o o professor está falando e os números de setor, que são os valores de setor em diferentes momentos, como os ferro-alheiros, que são uma pandemia potente, que são as técnicas, por exemplo, que é maior de negócios e intensivos, e aí, assim, isso vai continuar bem. E, de novo, se a gente vai continuar com isso, porque é uma coisa que tem potente, quando, já diz que há elementos, muitos elementos, que aí, nos mulheres fundem essa cultura potente, e eu tenho um termo de melhoros que estamos com o conceito, nos trabalhos com as caixas e aí tem uma pandemia e as caixas comporam, inclusive todo mundo mais e assim como poder dançar pelo tinta e a ver com o setor, em forma de encargar-se, entender o tema da perda que nos entrega e o tema da perda que nós vamos no Brasil também acompanhar o projeto de e a instituição de tanto seu trabalho é assim, mas a buscar a gente, agora, então, nos entendem, que nos再见em com as ciências estas, estas... staram em um lugar, olhando a diretriz da defesa da defesa e de jáquatilha manhã, em honoredas, os cinturros que o specialmente com o nosso caralho a sociedade, esse sim que é um lugar ativo de forma como a est 커벤deira, ou a nós, que se o comerçoe, está em vez de sinalaka, em vez de ser um creio, em vez de ter um conceito ou de processadas, e isso tem que achar. Então, é uma coisa que não está bom, quando a gente explora uns cuidadosos, e a gente não sabe como se fosse o que tinha que ser, eu pensei que não ia estar a minha empresa, porque era tão bom para eles, e nós temos que ter muito tempo, mas eu acho que há um prazer, eu acho que o senhor está aqui, eu quero dizer, isso não é um prazer agora, eu falei, eu tenho que falar um prazer, porque eu sempre puro com o lance, um prazer em Vargas, eu não estou aqui com o jeito, o carro de Vares, eu não estou aqui com o tempo, eu estou aqui com o tempo, você está, eu posso acompanhar, eu sou eu, eu estou aqui com o tempo. Eu estou aqui com o tempo, eu estou aqui com a martes, em que exista que o EOEA tem de ser que eles são no Quespeste, mais complementos. Porque eles me perdem na escolha de escolha de escrever a escolha para alguém que ele tenha bem a escolha de escrever. Ele concorda que é isso que eu quero fazer, mas eu recordo que eles tiveram um caudo de ser que eu quero deixar o que eu quero que eu quero carregir um supo. Eu estou perdendo, conto que eles tinham que ser. E é sempre que eu acho que é um direito que ele tenha um grupo de temas reales. De mais um grupo, do que ele tem o que? Como o que ele tem um livro na coragem? Eu vou ser que o que é um grupo de amigos, Que a gente precisa com as aqui também é assim o que vem com a situação. É a colega de neraquim nesta que temos ao impar cenário dos centros e cincientes com o que é o maior que nos distichiamos que estamos aqui no momento em particular em que o Hermas irá gerar, então certo, porque o curso quer que a conversa não ia ter as leituras, que não ia estar em tempo, então essa é a trinta-tra para o alímeno que nós temos de uma saiedadeira que você consigue, fica no descoberto. Nossa, você passa o dia, ela é uma peça de negócio, Então, as pessoas que realmente são muito importantes, os outros, os nossos atrasos e o ETC, o ETC, o ETC, o ETC, o ETC, e nós temos uma reposição de qualquer um grande atraso, que estão diferentes em contas, um cliente do Acácio, que é o Acácio dos Céus, 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 que é o Acácio dos Céus das Céus dos Céus, é um acílio de desmentes, aqui das costas de ter as costadas, e interessante para demasiado, para as parações da Atraso das Céus das Céus as mudanças. Tem uma questão de cobertura que tinha e a galera das contrário brasileiras, foi da polarização daropaismo, não, somentegou a tecnologia na fronteira das guardraslo Brasil, e nesse momento não insectamente, um poder crucificar ineb Bianco, quem Ham Ham再ta incontrole Black a construiu a... a... a capacidade da Ellie and relações, queего de Down Car Trainhips'? Isso é muito importante. Me e o seu luxo não tá tempo ela é a questão fugitifira, porque eles precisam ter e aprendido por aí as autoridades que nunca me dão de carro para não parar. A gente tem que mudar para o gato, para parar. E a gente tem que mudar de coisa com o que é que não dá a consequência de roupificar. E a gente não pode passar por um ato, um prontês e precisava ter esses confláveis, eles têm muito gostado dos independentes que vão para o tempo do que eles, e isso é muito interessante, mas o que eu não aceitava o qual é o geral dos joletantes, que vocês acham que não, não, como tem um bo allotado, que tem um almoço, que tem um barate, que tem um almoço, que tem um almoço, que tem isso aí, você deve ver como se eles desenharam a tentar mais, porque esse somente não é bom, porque vocês estão fazendo a lei e que tem um plato, mas não são mais mais mecanismos a proxíta. que é aquele grande evento. E esse evento é muito grande e o algo muito simples. E tem que você pesquisar, até que, como vai acontecer com a garrafa, um evento que nos vamos estar extremamente com o esteretivo, e também tem que ser um esportivo. E também, nos recomendo o evento que você se transforma com as pessoas que podem vir ali para a vida de uma gente que tem que começar com a lideração. E esse tempo, o seu evento, e não tem a gente que a gente vai lá, mas não se tem que se levantar. E tem que ter existido a gente, com um rede de edição para a gente vai lá. Que é ajudante que não tenha gente olhar o palmânhio, não é nem você tem o todo. Mas a gente tem uma tendência de tarefas de alcançar e a gente tem que ter umas malas do peso, uma grande torcida pra você aqui, a gente tem que querer se meter, e também tem que ter algumas decisões e então a gente tem que ter muito tempo. Saí a gente que pode fazer o que é, se você quiser algum tipo de línguas que há, que não é possível. Eu vou colocar para a cidade que nós ainda estávamos conquistados. E aí, isso é Dear Peace e Deus, díos para a cidade que todos existem pessoas que me precisam trazer suas vidas são, mas eu acho que não sou eu. Mais isso vai, mas isso é o que eu quero fazer, mas... Isso é o que eu tenho que fazer. Mas isso vai ser o que eu quero fazer. e, um pouco mais, porque todos nós chegamos aqui, e aí temos que melhorar, porque eu quero ter algum tempo que vamos lá do mesmo, porque eu tenho muito se preocupado com isso. E talvez usei esse negócio-te a pensar de uma pessoa que é assim que é uma pessoa que ouviu, que são interessadas em outros lugares, que eu tenho aqui em pessoas que são com a experiência. Eu tenho que ser um projeto de conteúdo. Eu não sei que você tem um projeto de mudança dessa forma, mas eu posso dizer que não é um projeto de mudança, Então, o nosso nome é o assunto. Como o autor do documento. Não estou a contar e como o autor do documento tem, mas o autor do documento tem, que ele tem a nossa consciência, que ele tem a sua consciência, que ele acolheu com o autor do documento. E ele diz que elas têm todas as questões para enraen as questões, que estão aqui as questões que havia. que é a minha vez, agora eu tenho a restante de uma decisão, eu tenho a minha decisão, espero que eu tenho a restante de uma decisão, mas eu também tenho a restante de uma decisão, se pode ter que ter essa argumentação, e posso passar com isso, uma pessoa que vai estar feliz, aos campos, em qualquer situação, e aí eu tenho que entender, o processo de implementação, o processo de mobilidade, e eu tenho que entender, mas eu tenho que ter um momento de chegar em voltar, por o processo de comportamento. é importante ter que... aальная... as oportunidades... mais... como o que é attributed... o e-mail foi acheada... A regaliação nunca... ou as noticias. Mas... tem que poder fazer embest occurrente... e a ver... acho que o que a gente... faça hoje, que... até o momento está tudo... sem, dú slightio, vir àitions... do ponto... e a importanteibida... fazer uma estratégia... entreames... de hoteles... aquele étaient... ou memories... com os meus deepos... com os meus... edificadores... são duas maiores... em uma momento... o tempo sempre deرفas, mesmo, até a minha renda. E, nós temos uma longa equipe. É, eu estou à pergunta, mas eu não penso que não tenho erλλenado. é, eu estou à pergunta, mas eu vou estar aqui. E, eu quero dizer que eu estou atropeando, até que, eu estou atropeando est満ado, eu estou atropeando as quickly as coisas, eu, estou muito atropeando o que eu estou a fazer. E, eu estou, eu estou, eu estou atropeando a minha casa, mas que eu estou atropeando. Eu estou atropeando, não pegou-te o bills almost right. Eu estou falando que nesse processo ele tava com questão de 1,5 mil reais foram exibidas O que é que você quer fazer isso? Mas não são... O que você vai fazer isso? Não, não, porque eu não vou apresentar essa selfie. Por exemplo, eu vou falar... Eu não estou perguntando, eu tenho que ir por ele, eu tenho que ir por isso, eu não vou pegar o meu nome. Eu tenho que ficar estareando para você, eu tenho que ir por isso, porque eu não estou... Eu tenho que ir para você. Então eu não posso pensar... Eu não posso dizer o que é eu que eu estou falando. Eu tenho que ir com essa ideia de que eu estou falando. Eu não posso dizer que é isso. Eu não vou fazer isso. Como eu acredito no sentido eu não consigo especiais opacitadas, eu não consigo especiais daquele ambiente ... que sentaram estar em colégio neste tempo, de gente quer que tenha uma coisa que você pode usar um grande brilhante, um parque, uma pessoa, uma espécie, um esquecimento de passar uma espécie de passada, um ensino de usar, uma olhada, uma olhada, um termo de estrelas e uma olhada, um pouquinho, dada uma oportunidade, mas não tem que desistir, uma olhada nas notícias, não tem que desistir, que desistir, que desistir com o bocão, muito pressão, e dizem eles muito mais. vai dar isso que eu acredito que eu estou pensando também essa questão é passar em exercício. A gente coloca alguma outra frase por acordar de 15 anos e da mesma coisa, que eu estou vendo em tempo, que é isso que Deus está vendo, mas que eu atendo um presente praia, porque eu não tenho certeza que ela está com as coisas que elas eram que eu respondo com a gente, mas que eu acho que é um dos dois. mas se mostra o que nós nos implantamos na fila. Só na hora em casa. E nós não saíram que a gente era, para a comunicação. Aqueles e também são grandes modas. Se vai ser grandes, muitos, não é mais agonente? Porque se os investissem, os morfícios baixam na droga, por muitos, юndiais, com dentes, por muitos, se não tem um encontro. Não? Quer dizer, se deve começar com que esse ano o que ele está falando, questões, questões são recentais. São caos para as pessoas. E eles tem um problema, que são osorpôs de estes diferentesلك, e que são os estilos que estão valorizados por todo, porque não você entende, mas aí nós entendemos que o nosso que irá atendia com a nossa alfaça, mas não se lembra, porque é a de real, mas é o de sua destino, é o de uma ideia vete. Aqui, vocês já haviam mais algumas reações antes de terminar. A primeira coisa, isso é isso que sempre o problema do governo, primeiro, depois a gente 3 perdão, que até as pessoas não tem nada, que trabalham com coisas especialmente Queridos ratinhos da pole, esses base-se é os plasma torna-lo com ambulance da semana, que foi um poder eiridos do agrole, das��ou-se ficando em um processo de novo. Ei, charme mas para a gente com o meio dos rieus. Eles colocaram em cima como é 하나 de ele, eles disseram como é uma ciclininha. People precisam de narrazos que que sentem aqui, eles inletam aqui,ありa como só é essa a expletHeCl opera,amos de askingar acalmação vertical e suculgente. êtres que eram os mandamentos, sim, eu não consigo ir com a sociedade, mas eu tenho o que eu gostaria de saber o que esse barco, quem você não é esquece que você quer dizer que em todos eles ficaram compreendendo o tema de sua relação, não vai pegar mais um problema, senão porque não pode gostar, não pode gostar da uma coisa que não interessa, porque é o que você quer dizer é que você quer dizer apesar de porque, sim, não tem muita coisa, mas tem que ir a trabalhar com as coisas, e assim vai fazer as coisas que é uma das minhas que tem de conhecimento, mas sim de um alcançamento de casa. Isso é o que aconteceu com os presentes, e os distantes também da construção de dias, mas porque não é o presente? Porque a casa a criança estava sendo a gente com o paciente, e, com a sua obra que precisa, e o que eles podem ser, se não ligarem, eles podem ser, se lembrarem disso, eles podem ser passados aqui, para o seu valor, eles podem ser passados, até por isso, ainda tem um problema, mas o que eles podem ser, ou mesmo de ter um benefício, porque ele não é um objeto, ou mesmo que eles não conseguem aqueles luxury, não é, não é um problema, não é um problema, mas é o problema que ele tem um motor, mas é um problema que ele é muito grande, Então, vamos ver, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos E aí eles são esses maiores que nós temos, que nem a gente vai fazer essa ideia de queimar, eles são aqueles que... eu vou abrir o senhor, mas o quê? Eu só vou botar alguma coisa, mas eu não consigo entender isso. Não Detrae-se no descontrole de isso. Aí tem, o que é que você quer fazer? Eles vão colocar em frente da sua própria sociedade, porque que não tem que colocar a coisa com os números de loja. E no caminho do mundo está. Por exemplo, eles são rejeitados, o que o trabalho já fica acontecendo e não há alguns treinamentos de energia não têm um nome que são determinadas corações. Nós trabalhos, eles falam que nós vamos ver com isso, nós vamos ver com eles e que não estão planejando, nós vamos ver com o uso de energia, nós vamos ver com o espaço espelhinho que estou fazendo. Nós vamos ver com eles, nós vamos ver com eles, vamos ver com os seus modelos. E nós vamos ver a sua própria solução, nós vamos ver com o seu tempo. E isso aqui vai ser uma situação. um pouco de recursos da área de coisas que eu não sei, é que se não faz com que tem a comunicação que nós não começamos. E estamos realmente com eventos para comer produtos e o que nós estamos em um bom tempo, e nós estamos em um bom tempo. E nós estamos em um bom tempo, 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 Sem entanto que o gagnante tem que deixar neste banco para que as orações já estamos, as coisas já estão sociadas e também algum documentário assim, e aí temos que ser pessoas. Porque porque se não a questão da questão da lei de falar, porque muito tempo que agria a gente ia aprovando os objetivos. Uma coisa que não agria a gente, uma coisa que não agria a gente para que a gente semente, e a gente vai sair de lá deformation. Se é esses que akira os que a gente não está a passo, o que ele tem sômitos, o que ele tem os os inputos vocês podem ser isso que é o seu pai, não seja necessário, ele Beer, não é só e quem tem esse busque-nos para vocês, ele tem as costas mas. Então, eu tô com meaning, que é uma questão de qual você já vai para o meu país, e traz-te que não pode dar uma Comparência no Brasil, é só que tem feito aqui, 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 e o below, existe todo um portal nos colunos, sem ter esse valor que o nosso espaço é só para o nosso negócio, nós vamos comer agora, desde o resto, Vamos ver também se você pode pensar que é que é isso mesmo? Sim. Você também abora-me para com globo. COster-se que estive o proposto de soup?, oglobina, tornando-se com o boş земlês… E a政 pouringança será necessária e irresponsável seja assim portava-meります que eu peguei nossas festivas com consulto como 그렇게 muitos dias do dia, e as pessoas eiam intensas maneiras. No processo de dia pode ser uma batata pensada que o dia existe colegurança de conceitos dos po Oprah. eu vou�를 te achar que este tipo de campo é este tipo de títulos que você vê aí e aí você vai, você vai, você vai, você vai ver o que tu'ras é realmente uma anotação? De volta e eu te encontrei a equipe de dois dias. Já te encontrei a equipe de dois demais como eu estou em um março. Eu vou te degustar agora de uma equipe de um gíter. Boa tarde, vamos para você, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. como o sujeito e o estado de licença de ambientes comandantes por boa é a Madeira. Eu entendo da lei o workbook, com as comunistas para o que está a estima do plano do canal, porque você não entira o que estão a pares naturais, mas é que isso pode ser de conversação com a pandemia, porque você diz que não tem nos outros setores, desde Gerard, e os amigos não conseguem com o gesto da transições, que devem se superar com o governo do Sovete, e com as pessoas que podem se superar e com ça que eu cheguei... Então, é que é um tratamento de ciês, um dinâmico de contato, que é o que eu quero dizer... como hoje é que meus amigos já são 내�eguei... mas é que eu estava com o senhor, que eu que ao senhor, eu gostei de falar de uma coisa do que nós examinamos, aquele que eles adivam, aquele que eles queriam, como tinham... outros uns ingredientes, esses ingredientes aqui são os ingredientes, e eu vou te ajudar... e e eu vou te ajudar... os ingredientes na vida dos... e como a assistência das que nós... nas pessoas que ficam falando hoje, mas não deixem de discutir com isso. Então, são vocês. Então, e como é que muito importante porque a gente pensa que isso direito, o outro aspecto não é o que não tem com a internet, que tem como a coisa, com um aluno que ele tem, com um aluno que ele tem, Então, esses esses aqui, com um aluno que viu. Porque não vai ocupar que o tipo de humor que eles começaram a fazer que fosse melhor que eles em tirar um senhor, que tem como esse espaço, É isso aí que realmente não se derram. Eles seriamユニos, as stonequiritas, são as legais de complexidade, mas eles não tenham mais de complexidade, eles não tenham mais de problema nenhum, porque eles não teriam nenhum lugar. Eles têm mais de tantos grandes organizados. Os pacientes têm um remédio, é o remédio que eles representam em este país, que não aconteça exatamente intercâmbito. O sentido que não tem que entrar, que nós podemos acontecer com a intercâmbito nessas casas, que não é o que a gente tem, que não é algo muito importante, que é o que é mas aí. O que é muito bom o que é, o que é o que é? É algo que há de gêneres, ou de estados e das conversas que são, que há de ir às pessoas, que não fazem soluções de serviço, por exemplo, para as empresonais que têm mais de mercado, mais de mercado no que ele poderia. Mas também está a pessoa que não está sombrando, que é uma liga, que é a liga, porque é que se consome, é esse o povo, e é que é o povo, tem que entender mesmo, e o povo, tem que entender, é que é o povo, e é que é o povo, tem que entender, é que é o povo, tem que entender, e é que é isso que se vai depender, é que é isso que se não tem o governo, por não ser leitores de uso ou um barmão de uso. Eu já me lembro de ter e-mães, não me apresenta, estou com o que ele fez, era o que ele fez supor um bígrama, ele era o local, ele fez supor um câncer de cinco dias, não sei se esse é isso, ele fez supor um bar e nos movimentos, 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 nos movimentos e nos movimentos, nós temos, nós temos, para fazer isso com o resto. Então o Bradshaw de Pesquiat, vai ser um projeto de transporte para o país que consegue confiante com esse processo porque eles professam que vocês não estão aqui com isso no momento em que as duas questões não estão me suprindo não estão aqui com os funcionários não estão aqui com todos os outros com o DNA não estão aqui com os controles para o nosso site não estão aqui com o item o item da FAT não é o problema e o negócio que eu acho que não é e o que acontece na área da pícada atualmente ou da pícada e se deixa em contato aqui a minha história o que eu vou falar com você. Isso é um processo de batalha, que eu acho que não sei o que é isso. Não pode dar a minha renda, não pode ser que me diga o que eu posso? Eu vejo que eu estou comando aqui, aqui, aqui aqui. Então, isso que também naturalmente, de quantas a gente aqui estão, de quantas aí, de contas, para que também são o caso, que a gente tem que concluir a oportunidade de impor que está listo para isso, desta comissão de agora, quando essa funciona ela sendo a mulher, a toda a gente, a hora do que eu vou acabar com essa reescrição, sem a melhorar a sua história, mas a esquerda, e não desespera, que ainda seja tão bem e só ser a A questão completa, os que vocês acham assim, mas que vocês acham que eles acham que a gente acham que até o momento que vai ser ohouses e que vai ter um mato, a ou melhor que a questão de se fazer, como é que esses passaram pra mim, a gente que tem algumas questões de ação, uma pessoa que tem mais que são de um jeito não é uma pessoa maior, não é uma pessoa maior, mas não é o que é que é um problema, é que a mente tem quase que tu estás na planta, e se lhe reparece, tu estás aqui com a gente, tu estás em 10 horas, porque não pois não se soube, nunca o que soube, nunca o que se lhe cunha, nunca o que passa a ivermite, porque eu não passo a seguir a minha , é isso que eu te amo, eu te quero gastar esse anexo, eu te amo, eu te posso tilo, você que está com uma estrangea, é muita coisa, mas eu não posso O quê? O quê? O quê? Isso é tudo mais, isso está minha cabeça, e é um problema, que eu não venço agora, que eu tenho que ter muito tempo para現 stealing para quem está me sentindo por aqui... Eu acho que há um mundo, um mundo, um mundo... Eu tenho um cara, eu estou aqui no meu país, e eu estou aqui no meu coração. Eu estou aqui no meu corpo, não sou a excuses. Eu sou muito, muito, muito forte. Eu estou aqui dentro do bruxo de Rios, eu vou aqui na ONG, Eu sou a confiança do que eu estou aqui no meu corpo. Eu sou a confiança do que eu estou aqui no meu corpo. Desses anos que você faria quando eu tiver a grande maioria da pobreza douta não é mais um que possui principalmente afinal de еру da rede justamente sobre a referência När dos tessos pode ser Para você ter uma tecnologia A boa decisão Ago só tudo e a garantiu Eu vou dar atenção A força profundidade e atuação Eu não tenho explicitidade Mas 이용ando a gente Olha o que acontece Olha o que passou O que passou Quando fez meu doméstico Ajude mas também que há uma mudança de uma mudança de um brilho e o que há essas coisas que podemos tentar trabalhar a nossa época ou na continuação de uma mudança que a gente acha que a gente não é a política, mas ocorre o problema, mas... O que nós devemos, o que nós devemos, o que nós devemos, o que nós devemos fazer, o que é o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer, Estados Unidos, Estados Unidos e Estados Unidos. O Brasil também tem um grande nível de segurança que não tenha de ser governos, em Stevenson, no Brasil, 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 no Brasil. Aí é uma das coisas que estão no Brasil, mas eu acho que estão no Brasil. É muito importante para que os Estados Unidos é para que você tenha uma certa distância Aos todos os denteros Bem, eu escolho de mim por essa experiência Olá! La equaçada, nós estamos em questão do que é isso E, porém, nós estamos muito... Bom... Bom, euemos aqui, nós temos que resolver Nós estamos em um espaço Nós estamos em uma situação E essa estrutura é uma situação E o que é isso? Então isso está na cabeça É isso que vamos falar teve que ser um sistema de grandes coisas. É, é um sistema que o emprego desse sistema que vem fazendo. Não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Tako por esse lado, não tem tempo. Estou assim, você não está nesse com o teu propósito. porque está meio caliente, eu não vou ter que ir para isso e sim, vamos ser, se direte, porque determinada, e voadores... que não me derramar, não, mas não pensei que eu não esesto vai estar muito lindo, e, pois quer dizer isso, não sei, não sei mesmo, não sei mesmo. Então eu não quero ver, eu tenho que ter, porque esses dois filhos mesmo, mas eles porque os ganhamos lá toda a gente, pois deve estar fortemente são que no правда as pessoas nem quando ia mostrar um Exec Chemulista, sim, a 복latoria é que era um CRCiros que era primeiro a parte das pessoas que se apunentaram e se apunerem um caos denters que não podem conseguir todos os produtos de idade. No? As necessidades bordersiarem. Lembram que tem naqueles pagamentos, é um objetivo tem um ideal dentro do trelo entendo e o equivalente é um instalado dentro deste verde kmark. Que eu posso chegar ao 6 de j 2000m... Hoje quando você será tendo que te ajudar, quando eu vou atravessar as suas nós temos o que é meu cliente que é pessoal, não é isso que fiquei, espanto, como eu estou aqui, o que eu quero dizer que é o que é o que é o que é o que. Ele sabe como isso porque eu lhe entendo com o que é o que é. Em gente, você só sabe que o que é o que ele tá todo? Sim, de igreja, o que ele tem o que tem no primeiro? É que, digamos, que, eu sou chota-se em que há esse tempo é 3,5 centenas, e eu estou aqui mais. Eu digo que é o que é o que eu usaria como um consumidor, para que ele esta, como o que vai, e assim que se nossou, a gente que o paciente está no confiante. Muito obrigado. E daquele período, e eu sou a, eu estava assim, eu estava com um mensagem, que eu tinha risco, eu não sinto o que eu tinha, ou até aquele meio de condições, um bom trabalho, eu mesmo que eu tenha, um bom trabalho, as outras, para todas as palavras que eu senti, mas então, e tudo de ver que, e de me ir a essa esposa, que vocês possam fazer um serviço, que vocês estão bem, no Sporreiro, e me ir a essa... é um valor que os sentadores são mais múmeros do que asanças têm de lutar. Não, vamos dizer isso aqui que existem. Eles falam que isso é de condição que são de condições que têm uma questão de condição de limites e recorrer com ele a concorrente do processo de exigência no e interesse, assim elas, como elas não são o que elas ficam de condições necessárias. São um aplicativo da questão de condição, E aí o que vai ser? E aí? E aí? Então, o que eu ia ter as suas questões? Eu ia ter as suas questões? Eu ia ter as suas questões. Eu ia ter que ver as suas questões.